Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da SIMPAR referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando a base anual 3T23 contra o 3T22, depois veremos aqui 3T23 contra 2T23 na base trimestral, depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá! A margem bruta teve uma variação negativa de 3.66 pontos percentuais. A margem operacional teve uma variação negativa de 4.5 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado teve uma queda de 3.34 pontos percentuais. E a margem líquida teve uma queda de 1.91 pontos percentuais, passando de 0.27% para menos 1.64%. A receita líquida avançou 21.9%. O lucro bruto avançou 7.2%. O lucro operacional caiu 4.2%, passando de 1.428.000 para 1.367.000, ou seja, menos 60.000 aqui. EBITDA ajustado avançou 7.6% e o lucro aqui passou de 18.501 para um prejuízo de menos 136.500, ou seja, menos 155.000 aqui de variação negativa. Observando aqui pela base anual, tivemos de muito positivo aqui o ganho de receita, porém o lucro operacional caiu, que não é um bom sinal, e também tivemos aqui prejuízo, passamos de um lucro para prejuízo. Vamos entender na parte de custos o que aconteceu, porque houve ganho de receita, porém tivemos aqui queda no lucro operacional e tivemos aqui prejuízo. Vamos ver agora aqui então as variações da base trimestral. A margem bruta caiu 1.7%, a margem operacional caiu 4.5%, a margem EBITDA aqui passou de 26.6% para 25%, uma queda de 1.55 pontos percentuais e a margem Líquida saiu do positivo aqui de 0.16% para negativa, menos 1.64%, ou seja, uma variação aqui para baixo de 1.8 pontos percentuais. A receita avançou 10%, o lucro bruto avançou 3.4%, o lucro operacional caiu aqui, 13.9%, passando de 1.588.000 para 1.367.000, ou seja, menos 220.000 aqui de variação. EBITDA ajustado avançou 3.6% e o lucro saiu de 12.329 para um prejuízo aqui de 136.000, ou seja, 148.000 aqui a menos arredondando, 149.000. Então aqui pela base trimestral os números também não estão bons, apesar do ganho aqui de receita, que é um fator bastante positivo, porém tivemos aqui a queda no lucro operacional e tivemos aqui também um prejuízo, saindo de um lucro para um prejuízo na base trimestral, bem como aqui na base anual também. Vamos ver os nove meses agora para ver se a situação está um pouco melhor. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta caiu 14.3% ou 4.65 pontos percentuais. A margem operacional caiu 4.7 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado caiu de 30.8 para 25.99, 26% aqui arredondando, ou seja, 4.8 pontos percentuais a menos. E a margem líquida de 1.86% para menos 0.51, uma queda de 2.37 pontos percentuais. Queda em todas as margens aqui. Receita líquida avançou 39.3%, passando de R$16.740.000 para R$23.321.000. Lucro bruto avançou 19.4%, lucro operacional avançou 11%, EBITDA ajustado avançou 17.6%, porém, também aqui passamos de lucro para prejuízo nos nove meses agora, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período 2023. Então saímos aqui de um lucro de 312.000 para um prejuízo de menos R$118.000 arredondando, ou seja, uma variação aqui, uma queda de R$430.000, saindo de um número positivo para um número negativo. Então aqui pelos nove meses temos números excelentes aqui, ok? Ganho de receita, lucro operacional aqui 11%, EBITDA, porém, estamos aqui com prejuízo. Vamos entender na parte de custos. Por que que estamos com este prejuízo? Vamos ver agora outros números aqui, ó. Receita líquida 12 meses está em R$30.000, R$747.000, ótima receita. Lucro últimos 12 meses está em R$51.932, arredondando R$52.000, com uma margem bem espremidinha aqui de 0,2%. Com toda essa receita aqui bilionária, só sobrou aqui 0,2%. No 3T23, lucro por ação, no caso prejuízo, está em R$0,16. Nove meses 2023, prejuízo por ação R$0,14. Últimos 12 meses, R$0,06 de lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,72. PL está muito elevado, ok? R$140.000, um PL para mim acima de R$20, já é um PL elevado. R$140.000 está muito elevado, ok? E o lucro por ação também aqui está bem baixo. R$0,06.000, apesar das receitas bilionárias, nós vamos entender por que está tão baixo o lucro aí. PVP 2,05, valor patrimonial por ação R$4,17, ou seja, estamos pagando aqui R$8,72 por uma ação que vale R$4,17 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando duas vezes mais, 2,05 ou 109% a mais. Isso pode indicar que a ação talvez esteja um pouquinho cara, levando em consideração o PL super elevado aqui, ok? Ponto aí de observação. Apesar de alguns números bons aqui nos nove meses, a ação pode estar cara de acordo com estes indicadores. Apenas observar. O capital social realizado não teve mudança do 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado R$7,168.000. Dividendo nos últimos 12 meses R$1,8%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi bem negativo aqui. R$1,560.000. Então já temos uma dica aí de por que a empresa está tomando prejuízo. Por que tomou prejuízo? Por que está perdendo tanto dinheiro apesar da receita bilionária? A alavancagem alta, muitas despesas financeiras, ok? Então o lucro aí fica realmente no meio do caminho na parte financeira. Não possui lucro nem prejuízo acumulado. A alavancagem alta que eu comentei aqui, 3,7. É uma alavancagem bastante elevada. Vamos ver aqui. Vamos aqui. A alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA de 3,7 vezes. Em linha com o valor reportado no trimestre anterior. E a alavancagem normalizada de 3,5 vezes. Vamos ver os Covenants. Aqui pelos indicadores de alavancagem temos um Covenant. Aqui a alavancagem máxima de 4, ok? Estamos aqui 3,7. Ou seja, isso é uma alavancagem bastante elevada, ok? Tomar, cuidar aqui e observar bem de perto a questão do endividamento da empresa, ok? Agora vamos ver aqui então como é que está a parte de custos, despesas, resultado financeiro para entender por que nós estamos com uma receita tão boa, porém não está sobrando dinheiro lá embaixo. Vamos observar aqui. Do 3T22 para o 3T23, base animal, ok? A receita cresceu 22%. Os custos cresceram 28,3%. Apesar de ter crescido mais, o valor acaba sendo menor. Porque nós saímos aqui de 6 bi, 6 bi, 800 mil, para 8 bi, 318 mil. E aqui na parte de custos de 4 bi, 750 para 6 bi. Então com isso tivemos aqui um ganho no lucro bruto. Apesar de pouco aqui, porém é sempre bom ter ganhos. 7,2% de aumento aqui no lucro bruto. As despesas, receitas operacionais cresceram 32%. Aqui um aumento aí de despesas de 209 mil. Equivalência patrimonial. Teve uma leve queda aqui, mas acaba sendo um valor muito baixo. Não afeta tanto. Porém aí já fechamos com uma queda no lucro operacional. O lucro operacional caiu 4,2%. Adicionando aqui as despesas, o aumento das despesas, que foram maiores aqui. Aumentaram mais do que o ganho aqui no lucro bruto. Então já fechamos com um lucro operacional menor aqui, ok? Já observando aqui o resultado financeiro líquido, que passou de 1,252 mil para 1,560 mil. Um resultado financeiro negativo muito elevado mesmo, ok? Perdemos aqui 307 mil aqui do 3T22 para o 3T23 nas bases, ok? Comparando as bases aqui. Com isso tivemos aqui um lucro antes dos impostos 3T22 de 175 mil. E tivemos menos 192. A gente vê que o aumento aqui, né? Do resultado financeiro líquido, a pior aqui, acabou consumindo bastante aí. Menos 307 ali de variação, ok? Então adicionamos os impostos, imposto de renda, contribuição social. E fechamos aqui 3T22 com um lucro consolidado, ok? De 111 mil arredondando contra uma perda aqui no 3T23, né? Um prejuízo aqui de menos 110 mil consolidado. Já atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, passamos de 18 mil no 3T22 para menos 136 mil no 3T23. Vamos ver agora então aqui do 2T23 para o 3T23. A receita cresceu 10%. Os custos aumentaram 12,6%. Com isso tivemos aqui um lucro bruto de 3,4% a mais, ou 72 mil a mais. As despesas operacionais também cresceram 52% aqui. Um avanço aqui de 292 mil aí de crescimento, né? De despesas. Equivalência patrimonial. Teve uma leve variação negativa aqui, porém, novamente aí, não é um valor assim tão impactante. Então fechamos o lucro operacional aqui, que passou de 1.588 mil para 1.367 mil. Queda no lucro operacional, ok? Tivemos aumento aqui de receita, porém, tivemos queda no lucro operacional, porque estamos aqui com aumento nas despesas, ok? Resultado financeiro líquido, um dos nossos vilões aqui, passou de 1.481 mil para 1.560 mil. Realmente aí, a alavancagem está pesando bastante, ok? Menos 79 mil aqui na variação da base trimestral. Lucro antes dos impostos, passou de 106 mil 2T23 para menos 192 mil aqui no 3T23. Realmente está pesando bastante aí o resultado financeiro líquido negativo. Impostos, imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui no 2T23 com lucro consolidado de 99 mil e 100 mil. arredondando contra 110 mil aqui no 3T23, ok? Negativo, menos 110 mil, ponto 6. Já atribuído aqui aos sócios e empresa controladora, passou de 12 mil 300 aqui no 2T23 para menos 136 mil, ponto 5 no 3T23. Então, vamos ver os 9 meses também. Porém, antes dos 9 meses, bem brevemente aqui em relação ao 3T23, vamos ver pelo relatório por que o resultado financeiro ficou tão negativo no 3T23, ok? A JSL aqui corresponde a 247 mil aqui do resultado negativo. A Vamos corresponde aqui a 431 mil aqui negativo, ok? Restado financeiro líquido. A Movida, menos 542 mil, ponto 7. E aqui tem a CS Brasil, menos 41, Automob, menos 53, BBC aqui, a CS Infra. Porém, a maior parte aí se concentra aqui, ok? JSL, Vamos e a Movida, ok? Já que é uma holding, acho interessante aí brevemente observar, né? De onde é que vem todo esse resultado financeiro negativo. Já no 3T22 aqui, também temos a JSL, menos 172, vamos. Menos 253, Movida, menos 513, ponto 7, ok? Apenas a observação aí. Vamos voltar agora para os 9 meses, então. A receita avançou 39%, os custos avançaram 48,9%. Ainda assim, tivemos aqui um ganho lucro bruto de 1 bi, ou 19% a mais. Excelente, porém, as despesas também cresceram. Aqui, ó, despesas, receitas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras. Elas cresceram 40%, ou seja, menos 638 aqui, uma despesa. Tivemos um ganho de equivalência patrimonial e fechamos o lucro aqui operacional de 3.850.000 para 4.273.000. Tivemos crescimento. A parte operacional está boa, ok? A parte operacional cresceu, porém, a parte financeira aqui não está boa. O vilão aqui de novo, ó. Tivemos aqui 2.887.000 de despesas aqui, resultado financeiro líquido 9 meses de 2022, contra aqui 4.352.000 nos 9 meses de 2023. Perdemos aqui mais 1.465.000, ou seja, um aumento aí de 50% na piora do resultado financeiro líquido. Então, o lucro realmente está indo aqui na parte financeira, está ficando aqui na parte financeira, está indo tudo para lá. Antes dos impostos aqui, o lucro estava em 962.000 nos 9 meses de 2022 e já estamos com prejuízo aqui antes dos impostos, ó. Menos 79.000 nos 9 meses de 2023. Adicionando os impostos aqui, um débito nos 9 meses de 2022 e um crédito nos 9 meses de 2023, fechamos o lucro consolidado nos 9 meses de 2022, de 652.000. Contra aqui 9 meses de 2023, 66.000 consolidado, atribuído aqui aos sócios controladores da empresa, 312.000 em 9 meses de 2022, contra menos 118.000 aqui nos 9 meses de 2023. Então, explicaram que o lucro está realmente ficando aqui no resultado financeiro líquido, ok? Muita alavancagem, então, é um desafio aí para a empresa. Vamos observar, então, brevemente a variação do valor das ações este ano. Ela começou o ano valendo R$6,33, com base na última cotação R$8,71, equivale a um ganho de R$2,38, ou 37,6% a mais. Observando, um ano atrás, ela valia R$7,10, com base na última cotação R$8,71, equivale a um ganho de R$1,61, ou 22,7% a mais. Vamos ver aqui a parte gráfica, lá no comecinho do ano aqui, R$6,33. Até que ela teve uma performance boa aqui, ela foi subindo aqui, e a partir do mês 5, finalzinho do mês 4, antecipando já a que era da Selic. Muitas ações tiveram esse movimento antecipando já a que era da Selic, e ela foi uma delas, corrigiu aqui um pouquinho e voltou a subir. E a partir do mês 8 aqui, com temores da economia global, ela passou a corrigir, porque os resultados, apesar dos números negativos, os resultados têm sido positivos. Aqui do 1T23 para o 2T23, teve ganho de receita e teve lucro aqui, o lucro dobrou praticamente, apesar da margem muito baixa aqui, de 0,1% para 0,2%. A gente vê aí queda muito brusca de margem, realmente, aqui do 4T22 para o 1T23 aqui. Vamos ver aqui um pouco mais além, porque a empresa teve aqui a estreia na bolsa, vamos lá, aqui em 2020, valendo aí um pouquinho menos do que está valendo hoje. Seguiu essa montanha aqui em 2021, muitas empresas tiveram essa alta aqui em 2021, essa alta bem louca aqui, porque a Selic começou a subir aqui no começo do ano, 2021, e tinha empresa aí, a bolsa parece que começou a competir para ver quem subia mais, se era a Selic ou se eram as ações, o que não fazia o menor sentido, porque altas taxas de juros aí, elas não favorecem a bolsa. Muitos investidores começam a sair da bolsa para ir para outros tipos de investimentos, renda fixa aí, com taxas de juros mais elevadas, e as taxas de juros estrangulam bastante a bolsa, um porque muitos investidores vão para outros tipos de investimento, e aí começam a vender e as ações passam a cair, perder valor. E já antecipando aí os problemas que altas taxas de juros trazem para os mercados, para a economia, estamos vendo aqui com a Simpar, altíssimas taxas de juros ali, alavancagem bem alta, acaba subtraindo dos lucros da empresa, além de a empresa ter que gerar mais receita para compensar a perda de lucro, mas acaba sendo inevitável, então ela atingiu uma máxima aqui, bem absurda para dizer a verdade, lá de R$20, R$17, se ela está cara agora, tudo bem, apesar do prejuízo que ela está, mas se ela está cara agora, ela devia estar muito mais cara aqui. Vamos lá em 2021, no 2S, 3T21 e 4T21, para ver como é que estavam os números da empresa ali. Vamos lá aqui, a partir do 1T20, vamos pular aqui direto para 2021. Estávamos com 2B de receita aqui, 1T21, ok? 2B de receita com lucro de R$94.000, margem até que boa aqui, comparando com a margem que está agora, 3.6%, porém já observamos que era de margem aqui, 2T21, a receita subiu aqui, 3.149.000, teve uma recuperação do 1T21 para o 2T21, a receita subiu 20% e o lucro aqui, ele aumentou 183% e a margem aqui subiu 4.9 pontos percentuais, passando aqui a 2.620 para 3.149, né? Com lucro aqui de R$94.000, para R$267.000, muito bom. E aqui já no 3T21, tivemos ganho de receita, porém o lucro já caiu aqui, o lucro caiu 8%, né? A receita subiu 25%, o lucro caiu 8% e a margem caiu 2.3 pontos percentuais. Já observando aqui, 4T21, a receita subiu 4.6% e o lucro caiu 12.5%, né? Então a gente vai vendo aí queda de margem, queda de lucro, enfim, né? São problemas que altas taxas de juros trazem, né? Então, realmente, temos que ficar atentos aí, né? Quando os juros sobem, né? Não faz muito sentido aí ficar entrando, ver o crescimento aí tão expressivo assim de uma ação quando os juros estão subindo porque acaba fazendo uma bolha ali, né? Eu acho importante sempre observar o PL aqui nos indicadores, ok? Porque para mim o PL é um indicador de bolha, né? Quando um PL está muito elevado aí pode indicar que a ação aí pode estar muito cara, né? Finalizando aqui então nos trimestres, vamos ver aqui direto para 2023, ok? Até que está bom aqui a receita de 7B440.000, cresceu aqui do 1T23 para o 2T23, porém a receita vem crescendo, né? O problema realmente aí está sendo o lucro. Então observamos aqui, ó, 3T23, estamos com 8B de receita. Vamos lá em 2021, de novo aqui, ó, 3T21, ok? Estamos com 3B aqui, 4B de receita. A receita aqui basicamente, né, dobrou. Porém, devido aí a alta alavancagem e as despesas financeiras elevadas com altas taxas de juros, infelizmente estamos com prejuízo aqui, ok? Mas agora com a queda aí da Selic, vamos torcer para que ela caia mais ainda, para isso beneficiar as empresas e as empresas voltarem aí com altos lucros, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Simpar. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.